Caso de polícia, dois homens são flagrados com envolvimento com o tráfico de drogas. Aí vão rodar também por associação ao tráfico e corrupção de menores. Os policiais abordaram os suspeitos na região do Jardim Pauliceia e apreenderam 13 poções de maconha, pedras de craque, além de duas balanças e cerca de 100 reais em dinheiro. Os dois foram presos em flagrante e estão agora à disposição da justiça.